Amanhã à noite, durante o acampamento para casais, vai acontecer o show de lançamento do CD O Alvo, da missionária Juliana de Paula, da Canção Nova. Nossa equipe conversou com a cantora sobre este novo álbum. E a dona dessa voz inconfundível é a missionária da Canção Nova e cantora paraibana Juliana de Paula. Bem-vinda e muito obrigada por conversar conosco. É uma alegria estar aqui no Jornal da Canção Nova e partilhar um pouco desse novo tempo da nossa vida, que é esse novo CD. Então, o CD O Alvo é o mais novo lançamento da Juliana, né? Por que você escolheu esse nome? Olha, o título, na verdade, ele vem de uma experiência que na missão a gente tem vivido. Eu falo a gente porque a missão sou eu e meu esposo e a gente tem vivido uma experiência muito forte de tirar o olhar das coisas do mundo e de colocar o olhar no lugar certo, que é em Deus. O Senhor mesmo foi nos conduzindo, a partir desse novo trabalho, a cantar isso, a levar as pessoas a entender que tudo nesta vida, nesta terra, vai passar. E nós precisamos ter o olhar em Deus para que a gente não se perca, não perca de vista Jesus. Esse CD, ele tem 13 músicas inéditas, mas uma já vem sendo trabalhada na TV, que é o Lugar de Deus. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho dessa canção. Então, essa canção, ela é uma canção linda, né? Eu fiquei muito feliz de poder gravá-la, porque ela coloca a autoridade de Deus sobre as famílias, sobre as nossas vidas. Então, a canção Lugar de Deus, ela traz essa verdade de que ninguém vai roubar o lugar de Deus na nossa casa. E a gente chama agora também o Alexandre, que é marido da Juliana, para conversar com a gente, porque esse é um trabalho em família também, né? Mais um, né? Que já é o quarto trabalho em conjunto aí de vocês, isso? É verdade, é verdade. E, graças a Deus, a gente consegue viver essa missão juntos, né? Por graça de Deus. E a gente toca também na realidade das famílias por todo o Brasil. Trabalhar em família, né? Trazer essa realidade. Começamos cantando no Ministério de Música, o Alexandre tocando ainda, quando a gente era amigo, né? Depois nos tornamos namorados, noivos, nos casamos, estamos quase há 14 anos casados. E essa missão o Senhor já plantava desde o momento em que nos conhecemos, né? E nessa missão de anunciar a Palavra de Deus através da canção, né? Do Ministério da Palavra pela canção, o Alexandre tem um papel importantíssimo, porque ele é compostor da maioria das canções. A gente sempre diz lá em casa que ele é compostor, eu sou intérprete. Mas, na verdade, as nossas partilhas, né? Aquilo que a gente partilha em casa, a nossa vivência, a nossa oração em comum, enquanto casal, ela transborda nessas canções, né, meu amor? É, lá em casa tudo se transforma em oração e música. E música, é isso mesmo. Amanhã é o lançamento, como é que está aí o coração de vocês? A expectativa é muito grande, na certeza de que Deus vai agir muito. A gente tem sentido a resposta do povo também pelas redes sociais, então vai ser um momento de muita graça. Então, você aí que quiser acompanhar, pode vir aqui na Canção Nova, então. O lançamento é amanhã às 9 horas, no Rincão, na sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. E você aí que não pode vir, vai poder acompanhar pela TV Canção Nova. Bom, quero agradecer a vocês, então, pela entrevista. E a gente não pode encerrar sem pedir uma palhinha, né? É verdade. Que músicas vão tocar pra gente? O Lugar de Deus. O Lugar de Deus.